Meu nome é Sara Raquel, eu tenho 23 anos, eu trabalho com doces, eu tenho empresa mão de fada e acho que o doce é a minha paixão, né? Que me faz renascer todos os dias. Com 11 anos, minha mãe sempre fazia a boa pra vender em termesce e eu ia com ela, mas até então nunca tinha me ligado. E um dia eu levei brigadeiro para os amigos na escola e eles gostaram e falaram, nossa, o Sara é muito bom e desde então eu nunca mais quis parar. Eu fui fazendo, sempre buscando vídeos no YouTube, essas coisas, nunca mais parei. E aí foi uns 16, 17, falei, não, eu quero levar isso a sério, ser profissional. Eu mesmo que faço os doces, eu mesmo que faço as entregas, eu faço tudo, né? Por enquanto eu não tenho condições de pagar ninguém para me ajudar, então eu faço tudo praticamente sozinha. Quando do coronavírus, eu tive que começar a usar máscara, né? Por conta de higiene e passar confiança para os clientes, para eles terem certeza que todo cuidado está sendo tomado e que eles podem comer tranquilos que não vão pegar nada. Então, antes de sair de casa, né? Eu sempre vim com a bolsa com álcool para colocar os doces e tudo ficar bem higienizado. Então, agora eu vou guardar, né, os doces, tudo bonitinho para não correr o risco de derrubar nada, ficar tudo bem separadinho e chegar no cliente, tudo intacto. E aí eu coloco sempre um cartãozinho e um álcool em gel agora, né, para o cliente, para quando ele receber, ele higienizar as mãos. Coloco na sacolinha, eu deixo a sacola arrumada e vai dentro da minha mochila, para quando chegar lá, eu só colocar as coisas aqui dentro e entregar para o cliente. Quando eu comecei a quarentena, na verdade, foi o meu maior problema, porque até então eu não trabalhava com entregas, né? Eu trabalhava só com entregas para quem eu conhecia, mas a maioria dos meus clientes eu pegava na rua, abordava e falava, ah, você quer comer um doce? E aí eu fiquei desesperada, na primeira semana eu não sabia o que fazer. Depois, como eu não tinha contato de muito cliente, eu fui pedindo ajuda para os clientes que eu já conhecia. Então eu pedi para, compartilhando, aí eu comecei a usar Facebook, Instagram, tudo que eu não usava, né? Foi muito difícil também, porque eu não sabia como que eu ia sair, porque eu não podia sair. Então eu tive que me fazer uma nova logística, né? Então eu precisava usar máscara, eu precisava sentar com álcool, não só na rua como em casa. Então todo cuidado é pouco e eu penso não só em mim, como os meus clientes e os meus familiares que ficam em casa também, né? Eu vim do Guarujá, fui para São Vicente, tive duas entregas lá e agora aqui em Santos para fazer a penúltima entrega e a última entrega no Guarujá. Um dia antes tem que começar a produzir, para no dia conseguir trazer tudo e aí no dia eu gasto o dia inteiro praticamente, fazer a entrega. Quando eu cheguei em casa, as pernas estão doendo, mas aí tem que tomar um banho, renovar a soça, comer alguma coisa e voltar a produzir de novo, para no outro dia ter os doces para vender. O medo ele vem, mas eu tento nunca me paralisar pelo medo, porque se a gente ficar com medo e ficar parada, como que paga as contas, como que faz as coisas? Não tem como. Então de uma forma, não é por prazer, eu não saio de casa, ah, eu vou ali dar uma volta. Não, eu só saio de casa mesmo com o necessário. Repor o material, entregar, volta para casa. Quando chega em casa, tira a roupa, coloca para lavar, toma banho e aí começa tudo de novo. Com quem dá quarentena, vai continuar os cuidados, né? Porque a gente sabe que vai acabar com a quarentena, mesmo assim o coronavírus ainda vai estar por aí. E o negócio, eu espero que ele cresça ainda mais, que a gente consiga encontrar mais clientes. Eu espero logo mais conseguir ter alguém para trabalhar comigo, pelo menos nessa parte da entrega, me estabilizar, né? Para conseguir atender melhor todos os meus clientes. Eu acho que o meu diferencial é, além do produto ter qualidade. Quem vira meu cliente e fala, nossa, eu consigo ver nos seus olhos, tipo a paixão, mesmo na chuva, mesmo com dificuldade, você está aqui, você está sorrindo. E eu faço realmente porque eu amo fazer o que eu faço. E eu faço realmente porque eu amo fazer o que eu faço.